Fala, meu povo! Tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e é com muito prazer que eu te convido hoje para assistir a 48ª aula do primeiro bloco de aulas, o bloco das aulas de Química Geral e Inorgânica. Se você quiser maiores informações sobre todo o nosso projeto, é só acessar o nosso site www.quimicadoamigo.com.br. Lá você tem informações sobre os três blocos de aula, as dicas do Amigo, links interessantes, orientações de estudos, verificações de aprendizagem e o principal, uma série de listas de exercícios que estão organizadas por bloco e por grupo de aulas. Você faz o download gratuitamente, tenta resolver no conforto do seu lar, confere suas respostas com os nossos gabaritos e, na sequência, na segunda fase do nosso projeto, você confere as suas resoluções com as nossas aulas de resoluções comentadas das listas que serão postadas aqui no YouTube. Tudo isso para que você possa aprender Química de um jeito diferente, completo e 100% gratuito. Correto ou não? Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para a aula em que a gente vai trabalhar o conceito de fórmulas químicas. A gente vai apresentar para vocês a fórmula percentual, a fórmula mínima, a fórmula molecular. Nós iremos mostrar como obter a fórmula molecular a partir da fórmula mínima, como obter a fórmula molecular a partir da fórmula percentual. E a gente vai fazer essas conversões entre as fórmulas, que é o que nos interessa para a gente poder dar andamento no nosso estudo dos cálculos químicos. Lembrando que nas duas últimas aulas nós falamos de massa atômica e massa molecular. Demos a definição aí do padrão de massa atômica, falamos de média ponderada. Falamos também na aula seguinte de mol e de massa molar. Apresentamos aí o conceito de mol, a constante de Avogadro. Nós trabalhamos a ideia da massa molar e fizemos alguns exercícios. Essas aulas de cálculos químicos, sempre ao final a gente coloca aí uns dois, três exercícios, para que a gente possa aí colocar em prática tudo aquilo que a gente falou. Uma vez que os conceitos são bastante simples. O detalhe é a resolução de exercícios que sempre acaba nos complicando. Então vamos lá. Definições de fórmula molecular, fórmula mínima e fórmula percentual. A fórmula molecular, ela vai nas moléculas indicar para a gente quais são e qual é a quantidade de cada átomo na molécula. É importante você lembrar o seguinte. A fórmula molecular vai indicar quantos átomos a gente tem em uma estrutura. E essa quantidade a gente pode também chamar de número de mol. Por exemplo, H2O. Eu tenho dois hidrogênios e um oxigênio. Quando eu tiver uma molécula de água. Se eu tiver um mol de moléculas de água, eu tenho dois mol de átomos de hidrogênio e um mol de átomos de oxigênio. Mais ou menos como o que aparece aqui para a gente. Essa aqui é a fórmula da glicose. Olha só, eu tenho seis átomos de carbono, doze átomos de hidrogênio e seis átomos de oxigênio. A fórmula molecular só está indicando para a gente a quantidade. Tanto em números absolutos como em número de mol. Se eu tiver um mol de glicose, eu tenho seis mol de carbono, doze mol de hidrogênio e seis mols de oxigênio. Essa fórmula não está indicando para a gente como que é a estrutura, quem está ligado em quem, se tem ligação dupla, simples, tripla. Essa parte a gente deixa lá para a química orgânica explicar. Lá no bloco 3 você pode acessar e verificar a ideia de fórmula estrutural. Fórmula estrutural completa, fórmula estrutural condensada, bond line. Então a gente tem uma série de outras explicações. A fórmula molecular, que a gente vai usar mais para fazer a parte de cálculos mesmo, certo? Para fazer tanto o balanceamento como os cálculos estequiométricos. Maravilha? Então a fórmula molecular indica isso. A fórmula mínima, ela vai indicar a proporção entre o número de átomos na substância. Essa fórmula mínima é a que a gente encontra em substâncias iônicas e metálicas. Substâncias iônicas e metálicas. As substâncias iônicas e as substâncias metálicas, elas sempre vão dar informação para a gente das fórmulas mínimas. Porque na verdade o que é indicado para a gente é só a proporção entre os átomos. Lembra que lá quando eu dei o exemplo do NaCl? Pô, não existe uma estrutura em que eu tenha um sódio e um cloro unidos apenas. Por menor que seja o grãozinho de cloreto de sódio que a gente tem, a gente tem milhões, bilhões de átomos de sódio e de cloro que estão unidos na proporção de um para um. Portanto, sempre quando a gente falar em fórmula de compostos iônicos, a gente vai representar a fórmula mínima. Tudo bem? Maravilha? E por fim, a fórmula percentual, que vai indicar as porcentagens em massa. Isso é o que acontece geralmente. Você pega um exercício que fala que a proporção em mol não tem problema nenhum. Mas o normal é aparecer a proporção em massa de cada um dos elementos na substância. Então, olha só as definições. Fórmula molecular vai indicar o número de átomos de cada um dos elementos. Fórmula mínima é a proporção entre os átomos. E fórmula percentual é a proporção em massa entre os átomos de todos os elementos que compõem a minha substância. Vamos pegar um exemplo. Eu tenho aqui a fórmula molecular da glicose. Qual seria... Essa é a fórmula molecular, tá? Ó, fórmula molecular. Qual seria a fórmula mínima da glicose? Ora, é só a gente encontrar a proporção entre os átomos que compõem. O detalhe é que a proporção tem que ser em números inteiros, tudo bem? Não pode ter número fracionário aqui, certo? Então, vamos lá. Como que eu descubro a proporção entre esses três números aqui? Ora, pra descobrir a proporção entre os três números, eu quero descobrir a proporção entre 6, 12 e 6. Eu vou dividir pelo menor deles e vou verificar se essa divisão vai me dar apenas números inteiros. Olha só. Se eu dividir aqui todo mundo por 6, quais são os números que eu vou encontrar? Aqui eu vou encontrar o número 1, aqui eu vou encontrar o número 2 e aqui eu vou encontrar o número 1. Ó, eu consegui números inteiros, então fechou. Eu já sei qual é a fórmula mínima da glicose. Essa é a fórmula mínima, é a fórmula que indica pra mim a porcentagem, a porcentagem não, a proporção entre os átomos da substância. Tá lá, a fórmula mínima. Essa é a fórmula mínima da substância glicose. Ó, eu tenho 1 carbono, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Essa é a proporção que eu tenho de átomos aqui, correto ou não? Então, ó lá, pra descobrir a fórmula mínima, eu só vou descobrir a proporção. Pra descobrir a proporção, o que a gente fez? A gente dividiu pelo menor e verificou se a gente encontrou números inteiros, certo? Maravilha? Então, já falamos de fórmula molecular, já falamos de fórmula mínima, agora vamos para a fórmula percentual. Pessoal, a fórmula percentual, ela vai indicar a porcentagem em massa. Então, o que eu tenho que saber? Qual é a contribuição de cada um desses elementos aqui na massa dessa molécula? Você pode usar, pra fazer esse cálculo, a massa atômica ou a massa molar. Por quê? Porque elas duas são numericamente iguais e a única coisa que vai mudar é a unidade. Você já viu isso na aula passada. Então, vamos pegar aqui, ó. Eu posso usar tanto a fórmula molecular como a fórmula mínima pra descobrir a fórmula percentual. Eu vou fazer com a fórmula molecular, depois aí, em casa, você dá um pause no vídeo e faz com a fórmula mínima. Você vai encontrar exatamente os mesmos valores, certo? Vamos lá, então. C6H12O6. Então, eu tenho 6 vezes o átomo de carbono, 12 vezes o átomo de hidrogênio e 6 vezes o átomo de oxigênio. Isso aqui vai me dar a seguinte expressão. 6 vezes 12, que é igual a 72. 72 unidades de massa atômica ou gramas, tanto faz. Aqui eu vou usar a unidade de massa atômica. Pro hidrogênio, eu vou ter 12 vezes 1. Então, aqui eu tenho um total de 12 unidades de massa atômica. E pro oxigênio, eu tenho 6 vezes 16. Eu tenho aqui 6 vezes 6, 60. 6 vezes 6, 36. Então, aqui vai me dar 96 unidades de massa atômica. Se eu somar tudo isso aqui, eu vou ter 6, 8, 10. Foi um pra lá. 10, 17, 18. Então, olha só. Eu já tenho aqui a quantidade de cada um deles e a quantidade total. Então, pra descobrir a porcentagem, fica muito fácil. 180, que é a massa molecular disso aqui, dessa molécula de glicose, equivale a 100% da massa. Se eu descobrir, então, aqui, 72 unidades de massa atômica, equivale a massa, a porcentagem do carbono. Porque essa aqui é a massa do carbono nessa substância. Agora aqui, 12 unidades de massa atômica é a porcentagem do átomo de hidrogênio. E 96 unidades de massa atômica seria a porcentagem do oxigênio. E aí, a gente é só fazer essas contas agora. Agora fica tudo muito simples. Eu vou tentar fazer essas contas aqui no cantinho, tudo bem? Então, o nosso x vai dar quanto? Vai dar 72 vezes 100, que vai dar 7.200, dividido por 180. Eu vou cortar isso aqui e vai me dar 720, dividido por 18. Então, aqui a gente vai ter 18, 36, 36 vai dar 72, né? Então, aqui, vai dar vezes 4, isso aqui vai sobrar 0, 0, 0. Então, eu já sei que aqui, de carbono, eu tenho 40% de carbono. Olha só, 40% de carbono. Certo? Porque eu descobri aqui, fiz 72 vezes 100, dividido por 180. Agora, para descobrir o y, vou fazer 12 vezes 100, dividido por 180. Então, o nosso y, 12 vezes 100, vai dar 1.200, dividido por 180. Então, eu vou cancelar aqui. Eu vou ter 120 dividido por 18. 120 dividido por 18. Aqui, vamos fazer lá a tabuadinha do 18. 18 vezes 6, vamos aqui, vai dar 48. Vai dar 108. Então, vai ser isso mesmo, 108 para 120 vai sobrar 12. Eu coloco 0, aqui. Vai dar 6,67. Então, a gente vai colocar aqui já como resposta 6,67%. E aí, para a gente descobrir a porcentagem do oxigênio, fica muito fácil. Ora, se eu sei qual é a porcentagem de carbono e sei qual é a de hidrogênio, a porcentagem de oxigênio é o que faltar para 100. Então, vamos lá. A gente vai ter agora aqui, 100 menos 46,67. Então, qual é o valor que a gente vai ter aqui? A gente vai ter 53,33, porque isso aqui vai dar 7, vai subir, está tudo certo. 53,33. E aqui, então, a gente tem 53,33. Porque olha aqui, 33 com 67 vai dar 1, né? 1 com 3, 4. 4 com 6, 10 vai 1, 5 com 4, 9 com 1 que foi 10, 100%. Então, olha só. A fórmula percentual desta molécula de glicose seria a seguinte. Olha aqui, ó. C, 40%. H, 6,67%. O, 53,33%. Então, eu estou aqui com a minha fórmula percentual da glicose. Ou seja, a porcentagem de cada um dos elementos em massa na molécula de glicose. Certo ou não? Maravilha? Agora, eu vou dar uma licencinha para você copiar tudo isso aqui. E eu volto com uma lousa nova para fazer exercícios de conversão de uma fórmula na outra. Fala, galera. Voltamos agora com um exercício onde o exercício vai fornecer para a gente a fórmula percentual. E ele vai pedir para a gente a fórmula mínima. Então, a gente vai fazer a conversão da fórmula percentual para a fórmula mínima. Então, você vai seguir três passos. Que se você seguir esses passos, sempre é só alegria. É sucesso em todos os exercícios. Presta bastante atenção. Primeiro passo é transformar a porcentagem em massa. Ora, é só você trocar o porcentagem por massa. Por que não é para 100 gramas? Então, você vai considerar que você tem um total de 100 gramas de amostra. Tudo bem? Certo ou não? Então, você vai... Primeira coisa que você fazer, tudo onde você vê encontrá-la porcentagem, você troca por gramas. Certo? Depois, você vai transformar a massa de cada um dos elementos em número de mol. Então, você vai transformar a massa em mol. Ora, você sabe qual é a massa de um mol. A massa do elemento que você tem, você vai transformar lá para x mol. Tudo bem? E depois, você vai descobrir a proporção entre esses números. E aí, acabou o exercício. Transforma em massa. Então, troca lá o símbolo de porcentagem por gramas. Ali, você vai ter uma ideia de 100 gramas de amostra. Transforma essa massa em mol e descobre a proporção. Olha o exemplo aqui. Calcule a fórmula mínima da seguinte substância. Então, eu tenho na minha substância 38,7% de carbono, 16,1% de hidrogênio e 45,2% de nitrogênio. Então, o primeiro passo que eu vou fazer. Então, para cada elemento, eu vou fazer isso aqui. Tudo bem? Maravilha? Então, vamos lá. Primeiro, para o carbono. Então, para o carbono, eu vou dizer que eu tenho 38,7 gramas de carbono. Tudo bem ou não? Vamos descobrir? Eu só transformei. A porcentagem, eu já transformei para a massa. Certo ou não? O que eu sei? Que um mol de carbono, um mol de carbono pesa 12 gramas. Certo? Essas informações aqui são sempre dadas. Quantos mol de carbono eu vou ter em 38,7 gramas? E aí, a gente vai resolver essa continha. A gente vai ter que o nosso x vai ser igual a 38,7 dividido por 12. Aí, a gente vai resolver essa conta e a gente vai achar um valor de 3,22 mol de carbono. Certo? Eu já fiz essas contas aqui. Tudo bem? 3,22 mol de carbono. Pronto. Eu vou fazer agora a mesma coisa para o hidrogênio. Olha só. O hidrogênio, quanto que a gente tem aqui? 16,1%. Então, a gente tem 16,1 gramas. O que eu sei do hidrogênio? Que um mol de hidrogênio vai pesar um grama. Logo, 16,1 gramas de hidrogênio vai ter Y mol de hidrogênio. A gente vai calcular aqui. Esse cálculo é fácil, né? Esse daqui dá para fazer de cabeça. Vai dar os próprios 16,1 mol de hidrogênio. Certo? Eu estou só transformando para mol, gente. Não estou fazendo nada demais. E agora aqui, o nitrogênio, eu tenho 45,2 gramas. Então, o que eu sei? Que um mol de nitrogênio pesa 14 gramas. Quantos mols eu tenho de nitrogênio? Em 45,2 gramas. E aí, para a gente fazer esse cálculo do meu Z aqui, eu vou ter o quê? 45,2 dividido por 14. Isso aqui vai dar para a gente um resultado de 3,22 mol de nitrogênio. Certo ou não? Agora que eu tenho a quantidade em mol, eu vou descobrir a proporção. Como é que a gente descobre a proporção mesmo? Dividindo sempre pelo menor número. E aí, a gente vê se essa é uma proporção válida. Então, olha só. Para o carbono, você tem 3,22 mol. Para o hidrogênio, você tem 16,1 mol. E para o nitrogênio, você tem 3,22 mol. O que a gente vai fazer? Vai dividir todo mundo por 3,22. Eu estou achando agora a proporção aqui. 3,22. E aqui também, 3,22. Qual é a proporção que eu vou encontrar aqui? Aqui eu vou encontrar 1. Aqui eu vou encontrar 5. E aqui eu vou encontrar 1. Logo, eu cheguei na minha fórmula mínima. Que é CH5N. Essa é a fórmula mínima que eu obtive a partir destes dados aqui. Então, vamos recapitular. O exercício me deu a porcentagem e pediu a fórmula mínima. Eu vou transformar a porcentagem em massa só trocando. Porcentagem por grama. Acabou. Depois eu vou transformar a massa em mol. Aqui é onde você pode enroscar um pouquinho por conta dos números. Mas é só matemática. Tá bom? A parte química aí já acabou. Certo? Depois você acha a proporção em mol. Descobriu a proporção em mol. Chegou na fórmula mínima. Certo ou não? Maravilha? Eu vou dar uma licencinha. E na próxima lousa, eu vou sair da fórmula mínima e chegar na fórmula molecular. Fala, galera. Voltamos agora com um exercício novo. Quando a gente vai passar de fórmula mínima para a fórmula molecular. Então, olha lá. O exercício vai te dar a fórmula mínima. Certo? Como a gente calculou na lousa anterior. E vai te pedir a fórmula molecular. Na verdade, o exercício pode direto te pedir de fórmula percentual para a fórmula molecular. A minha dica é faz de fórmula percentual para a fórmula mínima, como eu fiz na lousa anterior. E depois faz da fórmula mínima para a molecular, como a gente vai fazer agora. Qual é a ideia que você tem que ter? A fórmula mínima vezes um certo fator. Esse x tem que ser um número inteiro. Vai te dar a fórmula molecular. Só que a fórmula mínima tem uma certa massa, não tem? Então, a massa da fórmula mínima vezes esse mesmo fator vai te dar a massa da fórmula molecular. Concorda comigo? Então, olha só esse exercício. Considere a substância de fórmula mínima, CH5N, que foi a da outra lousa. Qual a sua fórmula molecular dessa substância? Que aqui você tem a fórmula mínima. Você não sabe se é essa. Sabendo-se que a massa molecular é igual a 93. Então, ele te deu a massa molecular e está te pedindo a fórmula molecular. Ele te deu a massa molecular e está te pedindo a fórmula a partir da fórmula mínima. Então, vamos tentar aplicar essas ideias, tudo bem? Qual era a fórmula mínima mesmo? É o CH5ON, né? CH5N. Vamos calcular a massa disso aqui? Você tem uma vez o carbono, cinco vezes o hidrogênio e uma vez o nitrogênio. Aqui você tem 1 vezes 12, aqui você tem 5 vezes 1, aqui você tem 1 vezes 14. Total aqui vai dar 12, total aqui vai dar 5, total aqui vai dar 14. Se você somar isso aqui, você vai ter 31 unidades de massa atômica, certo? 4 com 5, 9 com 2, 11. 11, 21, 31. 31 unidades de massa atômica. Então, olha só. Você tem a massa da fórmula mínima, não tem? Então, olha só, 31 vezes X vai ser igual à massa da fórmula molecular, que é 93. Olha só que interessante. Então, você já sabe que o teu X vai valer quanto? 93 dividido por 31. O teu X, o teu fator de correção aqui, o fator de conversão, é igual a 3. Então, o que você vai pegar? Você vai pegar a fórmula mínima e multiplicar por 3. Então, se a gente vai pegar a fórmula mínima, que é CH5N, e a gente vai multiplicar por 3. Então, olha só o que a gente vai ter. 3 vezes 1, 3 vezes 5 e 3 vezes 1 de novo. Então, você vai ter aqui, C3H15N3. Pronto. Essa é a tua fórmula molecular. Se você quiser, dá para você tirar a prova real disso aqui. Porque 3 vezes 12 dá 36, né? 15 vezes 1 dá o próprio 15. E 3 vezes 14 vai dar 28, 38, 42, né? Ó, 42. Então, vamos somar isso aqui? 6 com 5, 11 com 2, 13. Vai 1. 1 com 3, 4. 4 com 4, 8. 1 com 1, que foi 9, 93, que é exatamente o valor que você chegou aqui. Olha só que interessante. Então, aqui dá para você tirar a prova real, inclusive. Então, se liga na jogada aqui. O cara te deu a porcentagem. Você transforma isso em uma fórmula mínima. E com a fórmula mínima, você chega na fórmula molecular. Basta você usar essa ideia. Que a massa da fórmula mínima vezes um certo fator vai te dar a massa da fórmula molecular. E aí você pode ir de um lado para o outro com isso aqui. Tudo bem? Show de bola? Então, eu vou dar uma licencinha aqui para você poder copiar. E eu volto para dizer que, infelizmente, mais uma aula no nosso canal chegou ao final. A nossa terceira aula de cálculos químicos, onde eu apresentei para vocês as fórmulas percentual, molecular e mínima. Ensinei ainda você a fazer conversão entre essas fórmulas. Não se assusta. É sempre do mesmo jeito. A ideia é que você pegue alguns exercícios e tente resolver. Se pintar alguma dúvida, é só mandar para mim. Tudo bem? Se você chegou até aqui, por favor, clique aí no botão curtir. Dê uma curtida nessa aula. Se ela foi interessante para vocês, pode ser interessante para outra pessoa também. Então, compartilhe com seus amigos aí nas suas redes sociais. Se você tem alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio para o nosso canal, por favor, deixe um comentário aqui no YouTube ou mande um e-mail para mim. Aqui no química do amigo, arroba gmail, ponto com. química do amigo, arroba gmail, ponto com. É sempre um prazer receber e responder as suas dúvidas e questionamentos. Correto? Então, galerinha, eu agradeço muito a sua presença. Agradeço muito a sua audiência. O que eu tenho a dizer é você é... Beijo, tchau. Tchau. Tchau.